Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje eu vou resolver para você essa equação envolvendo frações, beleza? Vamos começar então. Bom, nós temos aqui 2 sobre x² menos 1 mais 1 sobre x mais 1 igual a 0. Para poder somar essas duas frações, nós vamos ter que igualar esses denominadores que são diferentes. E observe que esses denominadores são expressões algébricas, ok? Inicialmente eu vou fazer uma fatoração aqui nesse primeiro denominador, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, vou conservar o 2, que é o numerador, certo? E vou transformar isso aqui. Bom, podemos observar que eu tenho aqui x² menos 1. Só que esse 1 pode ser também representado por 1 ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui a diferença de 2 quadrados. E a diferença de 2 quadrados é o resultado de um produto notável, chamado produto da soma pela diferença de 2 termos. Então eu posso representar isso aqui, ó. Nesse caso, x² menos 1 é a mesma coisa que x mais 1, certo? Vezes x menos 1, ok? Isso aqui é a mesma coisa que x² menos 1 ao quadrado. Produto da soma pela diferença de 2 termos, tá? Vou conservar o restante, ó. Mais 1 sobre x mais 1. Isso aqui é igual a menos 1, beleza? Depois dessa fatoração, agora a gente pode sim tirar o MMC entre esse primeiro denominador e o segundo denominador, ok? Então eu vou passar aqui para o primeiro membro uma barrinha de fração, tá? E vou tirar o MMC aqui. Observe bem que no primeiro denominador eu tenho x mais 1 vezes x menos 1. O segundo denominador é x mais 1. Como aqui no primeiro eu tenho também x mais 1, subtente-se dizer que esse valor aqui é múltiplo desse. Logo, o MMC vai ser simplesmente x mais 1 vezes x menos 1, certo? Então eu trago ele para cá, ó. x mais 1 vezes x menos 1, ok? Isso aqui vai ser igual. Eu coloco também outra barrinha de fração aqui no segundo membro. E também vou conservar o MMC que é x mais 1 vezes x menos 1, ok? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Esse denominador, esse novo denominador que encontramos aqui, eu vou dividir pelo denominador antigo de cada fração e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, ok? Então vamos começar, ó. x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1 vezes x menos 1. Vai dar 1, né? Porque esses valores são iguais. Então quando eu tenho valores iguais um dividindo pelo outro, dá exatamente 1. Esse 1 eu multiplico por 2, ó. 1 vezes 2 é 2. Vou trazer o 2 para cá, certo? Mais, faça a mesma coisa com a segunda fração. x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Observe que esse x mais 1 vai ser eliminado com esse x mais 1. Então vai sobrar apenas x menos 1. x menos 1 eu vou multiplicar por 1, que vai dar o próprio x menos 1, ok? Faça a mesma coisa aqui no segundo membro. Lembrando que aqui embaixo desse 1 existe a unidade, que é o número 1, tá? Então vamos dividir x mais 1 vezes x menos 1 por 1, que vai dar o próprio x mais 1 vezes x menos 1. Multiplicando pelo numerador, o que vai alterar, né? Que no caso aqui é 1, então vai alterar apenas o sinal de menos, ó. Então vai ficar menos x mais 1 vezes x menos 1, ok? Observe bem que aqui eu tenho uma igualdade entre duas frações e os denominadores dessas frações são iguais. Quando isso acontece, eu posso eliminar esses denominadores e conservar apenas os numeradores, beleza? Então vamos fazer. Já vou organizar. Vou colocar aqui, ó, x. Vou juntar 2 menos 1, né? São termos semelhantes. 2 menos 1 vai dar 1. Então fica x mais 1 aqui no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho aqui um produto notável, eu vou resolver. Vou conservar o menos e vou resolver, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nós vamos voltar pra cá, pro início, né? Produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é o próprio 1, ok? Vamos eliminar esse parêntese aqui, ó. Então vai ficar, ó, x mais 1 igual menos por mais, vai dar menos. Então vamos ficar com menos x quadrado. Menos por menos vai dar mais. Repete o número 1, ok? Aqui nós temos uma pequena equação do segundo grau. Vamos organizar. Esse termo menos x quadrado, eu vou trazer pro primeiro membro. Tá? Negativo, vai ficar positivo. x quadrado. Já vou organizando, ó, esse x eu coloco logo depois. Então fica mais x, na frente mais 1, que é o termo c. Esse 1 tá positivo no segundo, trago pro primeiro, negativo. Igual, esses dois termos que estavam no segundo, foram para o primeiro. Então o que sobrou aqui foi simplesmente zero, tá? Temos ainda esses dois termos que são semelhantes, ó. 1 menos 1, vamos resolver. Vai ficar, então, x ao quadrado mais x. 1 menos 1 é zero. Então aqui vai ser eliminado e vou igualar apenas a zero que tem do outro lado, certo? Nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo c. Então não precisa a gente resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Vou trazer essa equação bem pra cá, ó, pra gente finalizar a resolução, tá? Vou trazer aqui, ó, x ao quadrado mais x igual a zero. Quando eu tenho uma equação de segundo grau faltando o termo c, nós simplesmente fatoramos o primeiro membro. Então pra isso nós vamos colocar o termo comum em evidência. Nesse caso o termo comum é x. Então nós vamos multiplicar esse x pelo resultado da divisão de cada termo da equação pelo termo comum, pelo termo que está em evidência. Nesse caso, ó, x quadrado dividido por x vai dar x, certo? Mais x dividido por x vai dar 1. Tudo isso igual a zero. Se eu tenho aqui um produto, uma multiplicação onde o resultado é zero, é porque esse x aqui pode ser zero, né? Ou x mais 1 também pode ser zero. Se x mais 1 for igual a zero, então x é igual a menos 1, beleza? Tá aqui os dois resultados da equação, tá? Agora vamos observar uma coisa interessante aqui, olha só. No início da equação nós temos frações. Nos denominadores dessas frações, no caso aqui eu tenho x quadrado menos 1 e x mais 1, nós não podemos ter zero. Significa dizer o quê? Que esse x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero, porque o denominador de fração nunca pode ser zero. E também esse x mais 1 tem que ser também diferente de zero. Logo, eu posso afirmar que esse x aqui, ele não pode ser menos 1, que é esse valor aqui que nós encontramos, ó. Não pode, por quê? Porque se eu tiver aqui menos 1 mais 1, vai dar zero. E esse denominador não pode ser zero. Então esse x não pode ser menos 1. Aqui em cima do mesmo jeito, ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 menos 1 é zero. Como esse denominador aqui, ó, da primeira fração também não pode ser zero, concluímos que esse x não pode ser menos 1, certo? A solução nesse caso é apenas zero. S, conjunto solução, é igual a zero. Beleza? Questão resolvida, espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que quando eu tiver um tempinho aí, eu vou dar uma olhadinha e respondo pra você. Beleza? Peço a você que inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com todos os seus colegas nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, todas as redes sociais que você tiver. E não esqueça de deixar aquele like maroto pra ajudar o canal. Beleza? Tchau, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho